Música Super profissional começar um vídeo bebendo água Mas enfim, fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Stress E no vídeo de hoje vamos continuar jogando YouTuber's Life OMG Então beleza, desde o último vídeo Eu Ah, calma, eu dei o Play Vou sem calças, vou sem calças Eu Comprei ingressos para um evento E agora eu estou indo para o evento E minha mãe vai ficar no quarto fazendo alguma coisa que não sei o que Ó, esse aqui é o eventaço Comprar um Altar Panther CD Quanto tá Mil pontos em um dos jogos Que jogos? Tem jogos aqui Vou falar sobre a Ro A Ro Acho que é um personagem Parece ser o Flash O Flash não Tá bom Beleza, bate-papo Deixo a todos os ETs Que jogaço Eu morri Dois mil pontos Tô arrasando Tô arrasando Tô arrasando, moleque Não Não Oh, droga Não queria entrar no jogo De novo Agora que eu entrei Azar meu Se não quiser continuar no jogo Tô visto Podia morrer, né Quem sabe Se morreu Pronto Pegar o prêmio Ok Ganhei um Videogame Retro Primeiro perfil Emily Level 6 Romântico Jogos Tem que fazer o network Né, mano A mina Trabalha 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 Pra alguma Empresa Aí Quer que nosso raciamento Seja próximo E duradouro Eu também Eu também Não sejam convenientes Esse foi o nosso acordo Ok Falar Vamos ver o perfil Baladeiro E jogos Ahm Falar sobre Fama Eu tô conversando com ela? Cursos Ahm Falar sobre Moda Nossa Que insuportável Ah Pelo menos Subiu um pouquinho Vou falar sobre Ahu Ok Eu dou Encontro Não curto Sabe de série Mas eu tenho Encontro Para ir Quer que eu Inclua um Encontro Com você Na minha agenda Ha 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 Quero Por favor Tá Consegui fazer um conhecido Ahn Ahu Ahu É Fiz um conhecido O que é isso? Ah Conversar Quem quer De apartamento Comigo Vender Vender Não 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 quero vender Meu console Quem é Esse tiozão Mano Ok Vamos para a balada Nossa Nossa Que moço Baladeiro Balada Topper Hein O que é Esse cara Aqui quer Oi Eu sou o Fred Vendedor da Nikosoft Espero que Possamos realizar Colaborações No futuro Tem alguma moça Bonita Aqui Tá Também espero Alina Gênio Não quero papo Contigo Olha essa Leirinha Aqui Qual que é Dela Baladeira Maria Não Não quero Conversar Com a VTube Não Esse daqui Parece simpática Sociável Crazy Nate Acho que seria Night Né A do cabelo Roxo Qual que é? É a Sheila Fala Fala Sobre Youtube Não sou Youtuber Não tenho Canal Não tenho Interesse Que falar Com você Vai Encontrar Outra Pessoa Caraca Meu Parceiro Falar Sobre Pessoas Nossa Mano Tá Bom Então Morra Qual que é O perfil Dela Super Star Sobre Moda Se você não São adequados Para este evento Ai Você É Uma Imbecil Engenheirada Crazy Night Associável E esta Daqui Engenheirada Marice Aqui Balada Michu Ah esta Daqui Parece ser Simpática A Desirê Desirê Vamos Conversar Sobre War Pro Hoje Vem Uma Noção Espacial Só Que Um Negócio Que Poucos Coisas Conseguem Quem Sabe Um Dia Ela Gostou Desse Papo Sobre Músicas Todo mundo Gosta De falar Sobre Músicas Sobre Youtube Nossa Senhora Sobre Encontros Aff Mano Eu Não Consigo Conversar Com Ninguém Eu Sou Um Fracasso Meu Irmão Esse Jogo Aqui Está Muito Realista Para O Meu Gosto Gênio Halina Vamos ver Se Se rola Alguma coisa Com a Halina Vai Sobre Yacht Não tem ideia Sério Agora A gente Lama As pessoas Da moda Falam Para Yacht Certo Certo Sobre Yacht Sobre Cursos Ela é Gênia Acho Que Ela gosta De Cursos Depois Que Fiz Curso Basta Informática Eu Consigo Com C C Não Se Pidão De Né Gostou Gostou Sobre Yacht Eu Posso Ficar Escolhendo A Mesma Opção Suas Capas Não São Adequadas Para Este Evento Quem Se Importa Mano Sobre Pessoas Ah Tô Certo Com Desirê Sobre Pessoas Consigo Vou Tentar Sobre Pessoas Pela Terceira Vez Seguida Tá bom Virou Conhecido Melhor Do que Nada Sobre Cursos Cursos Será Que Eu Vou Querer Falar Sobre Cursos É Não Vai Rolar Minhas Proposição Adequadas Para Essa Festa Sobre Jogos É Festinha Amarro Menos Hein League of Giants. Gameplay. Guru. Emocionado. Crítica engraçada. Tá bom. Com certo. Com certo. Vamos estudar, né? E aí Vamos lá. Consegui. Ah, o que você quer, moça? Gravo. Ah, o que você quer, moça? Conselho do Guru. Emocionado. Crítica engraçada. Um, seis, três... Publicar vídeo. O que foi? Ganhei um abraço da minha mãe? Eu até te dei um presente. Tá bom, mãe. Me dá um presente que eu tô precisando. De dinheiro, de preferência. Estudei onze vezes. Eu quero ir ao cinema? Cara, eu não tenho dinheiro, gente. Só se você tá, tipo, dez reais. Tá, vai. Parei de compor, você vai fazer o que? Dez real, brother. Tô pobre demais. Ah, aqui, ó. Agora tem uns posterzinhos topper. Caramba, volta às aulas. Então vai, vai estudar desgraçado. Vai estudar desgraça. Vai estudar. Ó, cheirei dez na prova. Chique demais. Ah, vou comer, né? Aí, lá vem minha mãe. Sai, mãe. Hum, cinquenta conto. Gostei. Não, vender não. Ah, tá. Acho que eu preciso comprar um jogo pra esse... É, precisa comer, né? Tá. Aí, fazer compras. Comprar um jogo pra esse... Eu tenho esse panter? Eu tenho esse panter? Tá, eu tenho o panter. Biblical yak. Tá. Vamos ver qual é que é. Sub de nível. Cartas desbloqueadas. Entro com logo em 3D. Crítica controlagem. Crítica controlagem. Tá. Gameplay. Preciso comprar um jogo novo pro meu PC, né? Porque tá embaçado. Logo em 3D. Pensativo. Pensativo. Irritado. Emocionado. Vamos lá. É. Ó. 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 Eu quero gravar outro? Quero Meter logo dois Na seguida Saturar o mercado Saturar o mercado Logo 3D Critica irritada Arruma lá meu PC, meu brother Tá louco? Minha ferramenta de trabalho, irmão Tá Bugou geral o jogo Continuar Tá bom! E aí gente, o que vocês acharam desse jogo? Vocês querem continuar vendo eu? Ah, it's dangerous out there, get this! Gostei da roupa de cama dele. Vocês gostaram desse jogo? Querem que eu continue trazendo esses jogos pra vocês. Não interessou muito, achou chato. Esses jogos na pegada de simulação e tal, são legais de se jogar, mas talvez se assistir seja meio ruim. Ainda mais que eu não sou a pessoa mais carismática do mundo, né? Mas enfim... O que eu consigo comprar com o dinheiro que eu tenho? Uma câmera, né? Eu acho que eu posso comprar um fone de ouvido. Eu acho que é mais importante. E o microfone? Tá bom! Tá bom! Caramba! Estudar... Mas ficar criticando, mano? Eu vou ser milionário no YouTube, não preciso estudar não! É, realmente... Não estudei nada... Farreando... Perdi 5% dos meus inscritos. Ah, sinto muito dinheiro, mano. Se o cara quer ficar vendo vídeo no YouTube usando adblock, mano, vai se foder. Amigo, se você tá assistindo isso aí com adblock, vai tomar no seu cu, porque quando você faz isso, você tá tirando dinheiro dos caras, mano. Tá tirando dinheiro da gente que precisa dos AdSense, filho. Eu não sou o Felipe Neto. Eu não tenho 5 mil, tipo, empresas querendo patrocinar meu vídeo, tá ligado? Eu não tô patrocinando meu canal. Então, nosso dinheirinho suado vem do AdSense, se você mete o adblock e a gente se arromba. Mas, enfim... É isso, pessoal. Obrigado por acompanharem mais um vídeo. Se gostaram, cliquem no like para dar aquela força para o meu canal. Se inscrevam, caso ainda não se estejam inscritos. Compartilhem o vídeo com os amigos. Se possível, torne-se membros. São 3h45 da manhã. Eu tô... Só o pó, por isso que esse vídeo tá meio assim. É que... Com a minha filha em casa, eu não tenho muito tempo. Então, eu tenho que aproveitar os momentos de paz e tranquilidade que me sobram. Aquele abraço e até a próxima.